O Mestre Jesus partilha conosco uma palavra forte que devolve alegria aos corações desesperançados. Eu sou a ressurreição e a vida que em crer, ainda que tenha morrido, viverá. A presença de Jesus entre nós ensina que não há razão para temer a morte. Trata-se de uma passagem que faz parte do caminho de todos indistintamente. E no fim, conforme a vida de Jesus nos revela, a dor e a morte serão superadas. A vida resplandecerá. Neste tempo em que especialmente recordamos daqueles que já partiram a saudar e aperta o coração. Com especial reverência aos nossos, particularmente às vítimas da Covid-19. Por vezes, experimentamos a angústia e a tristeza. Esse sofrimento faz parte da nossa travessia, da nossa condição humana. Devemos reconhecê-lo e acolhê-lo, mas nunca desistir de seguir adiante. A cada dia damos passos novos na direção do momento em que estaremos todos juntos na plena comunhão com os que nos precederam e já estão na casa do Pai. E neste caminho temos a missão de edificar desde já o reino de Deus, fazendo de nossa vida uma oferta para o bem do mundo. Eis, pois, um bom sentido do dia de finados. Lembrar que cada vida é oferta, um dom que se desdobra em serviço à sociedade. Lembremos-nos sempre que o nosso tempo neste mundo corre veloz e ninguém sabe quando a sua hora chegará. Por isso mesmo, cuide de fazer o bem agora, para que a sua vida reflita a luz de Cristo, iluminando sempre o caminho de outras pessoas. Neste dia de finados, rezemos em comunhão por todos os que já se encontram junto de Deus, revisitando as boas lembranças guardadas em nosso coração, agradecidos pela oportunidade da convivência dos laços de amor construídos. A saudade é sinal forte que nos une aos que já não estão mais entre nós. Rezo por você, por seus familiares que já partiram, pelas famílias enlutadas deste tempo de pandemia. Cristo Rei que venceu a dor, a morte e ressuscitou, guie os seus passos, sustente sempre uma esperançosa alegria no seu coração. Um forte abraço, com amizade, apreço, unidos pela comunhão da fé. Amém.